Olá! Em meio à pandemia do novo coronavírus, o STJ extinguiu o processo de um paciente que exigia o tratamento com remédio gloroquina. A família do idoso entrou com mandado de segurança para garantir o uso do medicamento, mesmo antes de sair o resultado para a covid-19. Mas a ministra Suzete Magalhães afirmou que não havia nem o laudo, nem atestado médico recomendando o uso da medicação e, entre outros motivos, julgou extinto o processo. Em outro caso, a ministra Isabel Galotti determinou a manutenção provisória de um plano de saúde empresarial com apenas dois usuários. O casal de idosos mantinha o plano coletivo há mais de 25 anos. Na Justiça, eles alegaram ter direito à permanência, mas a Unimed afirmou que o contrato coletivo admite a rescisão unilateral. A ministra observou que, em função do momento de calamidade, não é aconselhável a suspensão de planos de saúde. Por isso, determinou a manutenção do plano até que a quarta turma julgue o recurso. E foi também para preservar a saúde e o bem-estar de um bebê que vivia em um abrigo que um casal entrou com amescorpos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles cuidavam da criança desde o nascimento e, como ela tem problemas respiratórios, poderia ter danos à saúde se fosse contaminada com o novo coronavírus. No TJ Paulista, o pedido foi negado. Mas, no STJ, o relator ministro Vilas Boscoeva destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança. Com isso, o bebê vai ficar com o casal até a conclusão das ações de guarda, de acolhimento institucional e de adoção. Questões relacionadas ao isolamento social também foram julgadas pelo STJ. O ministro Jorge Mussi negou o pedido de salvoconduto para que a população do Rio de Janeiro possa transitar livremente pela cidade. O ministro afirmou que este abescorpos não pode ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica em favor de pessoas não identificadas. E, por fim, em dois processos diferentes, as defensorias do Distrito Federal e do Amazonas pediram a prisão domiciliar para todos os presos incluídos no grupo de risco. Mas, nos dois casos, os pedidos foram negados. Tanto o ministro Nefe Cordeiro como Rogério Schietti Cruz afirmaram que não é possível a corte analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!